Além dos desfalques que a gente já conhece, o Botafogo pode ter mais uma perda do seu time titular. O Meia Lucas Fernandes não participou do treinamento e pode não jogar contra o Internacional. A gente vai conversar melhor sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, só que antes eu só vou te pedir pra você se inscrever aí no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora pro vídeo. O Meia Lucas Fernandes pode, mais uma vez, desfalcar o Botafogo. Na última sessão de treinamentos, o jogador não foi a campo com o restante do grupo para a realização de tratamento junto aos fisioterapeutas do clube. Sem o jogador como opção, o Luiz Castro realizou suas últimas atividades testando os Meias Gabriel Pires e Danilo Barbosa no time titular. E essas são as duas opções ali que brigam por essa vaga, caso o Lucas Fernandes não possa jogar. E é bom lembrar que, além dele, o Botafogo já tem três desfalques do seu time titular ali, do seu possível time titular, já confirmados como fora da partida. Porque, na lateral direita, o Sarávia, que foi titular em alguns jogos, e o Rafael, que foi titular em outros, estão vetados das partidas. E os dois, por conta de lesão. E o Vitor Cuesta também está vetado da partida, mas por questões contratuais, porque ele pertence ao Internacional. O Botafogo, pra que o Vitor Cuesta jogasse, teria que pagar aquela multa de um milhão de reais. E o clube decidiu que não iria pagar. Enfim, rapaziada, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Antes de você fechar aqui, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Passa no nosso site, que você vai ter mais informações. Tem aqui também a nossa loja do Reserva Negra e as nossas redes sociais. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Tchau.